O drone levaram a prisões dos suspeitos de ter matado o investigador de polícia de Santos em fevereiro deste ano. Os detalhes foram dados durante uma coletiva de imprensa hoje. Veja. Cícero Santana Júnior, Edson Dias do Nascimento, Anderson Teotônio da Silva, Taylor Luiz de Jesus Santos e Gisele Martins Pinto foram presos no Morro do São Bento. Segundo a polícia, eles estão envolvidos na morte de um investigador de polícia em Santos. Outros dois suspeitos já foram identificados. Um deles é Mário Bruno Vieira dos Santos. O outro, Flávio José Ramos Júnior, que de acordo com as investigações, participou diretamente do crime. Alguns com a participação direta, com prova técnica, que entraram no carro junto com o policial e os demais de forma indireta. Relacionados ao tráfico de drogas e pelo avanço da investigação, eles podem ter autorizado a morte do colega. O crime foi em fevereiro deste ano. O investigador, João Ferreira Júnior, foi encontrado baleado dentro do carro. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O agente tinha 48 anos e trabalhava no 7º Distrito Policial de Santos. A polícia acredita que o assassinato foi premeditado. O motivo aparente seria uma vingança de uma ação policial ocorrida anteriormente, onde um marginal ficou ferido. Ele namorava uma moça ali no morro e ele tinha acesso direto. Virou um alvo fácil. Os investigadores usaram um drone para mapear a área. Com a ajuda de um cão farejador, os agentes encontraram na casa de Gisele 12 quilos de maconha, além de aparelhos de comunicação. Em outro ponto da comunidade, a polícia localizou 5 quilos de maconha, dinheiro e material para embalar a droga. Foi feito um mapeamento por meio de uma aeronave não tripulada e que permitiu o avanço da investigação até que nós soubéssemos os pontos de venda e onde residia todos os presos na operação. Agora, os investigadores trabalham para prender os outros envolvidos no crime. Na medida em que um policial civil foi morto, numa ação covarde de criminosos, e essa resposta demonstra o que? Que a polícia civil trabalha dentro da lei, na forma que deve trabalhar, não apenas porque um policial foi morto. Qualquer pessoa que seja vítima de criminosos recebe, da parte da polícia civil, exatamente a mesma atenção.